salão graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida eu quero estar apresentando a sua vida a deus para você receber de deus as bênçãos para você receber as promessas de deus em sua vida você que está esperando uma resposta de deus em sua vida você que está com a sua vida amarrada você que as coisas não estão indo bem você que está precisando de algo de deus você que precisa desamarrar a sua vida você que precisa receber uma bênção de deus em nome do senhor jesus depois de você receber esta oração deus vai desatar desatar a sua vida todos os trilhões estão amarrando a sua vida vai cair por terra tudo que segura tudo que atrapalha a sua vida vai cair por terra em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para a sua meditação que se encontra em daniel capítulo de número 10 no versículo de número 12 em diante que diz assim então me disse não temas daniel porque desde o primeiro dia em que é aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu deus são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das duas palavras mas o príncipe do reino da pérsia se pôs de na frente de mim 21 dias e eis que miguel um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da pérsia amém e amém daniel estava buscando a deus fazendo jejum oração clamando para uma uma resposta de deus para o povo de israel ele estava precisando de uma resposta de deus e daniel ele fez jejum e oração por 21 dias e a resposta não chegava a resposta estava sendo retida depois de 21 dias apareceu ali um anjo semelhante ao filho do homem com olhos de fogo rosto como um relâmpago vestido de um ninho de um filho um anjo que apareceu para daniel e este anjo veio com a resposta e este anjo veio falando para daniel que desde o primeiro dia que ele se dedicou em orar e jejuar a pedindo uma resposta para deus ele foi enviado com a resposta mas o inimigo o príncipe da pérsia satanás lúcifer se colocou ao caminho sendo ali travado uma batalha com o arcanjo miguel para abrir caminho para este anjo trazer a resposta a daniel entenda bem meu irmão minha irmã desde o primeiro dia que você clama que você busca a deus por uma resposta em sua vida deus ele já enviou a resposta mas o inimigo quer te atrapalhar o inimigo quer segurar a sua resposta por isso que nós não devemos devemos desistir do propósito de deus em nossa vida nós não podemos desistir daquilo que deus tem para nossa vida porque o inimigo ele quer te enganar ele quer que você não acredita no que deus vai fazer na sua vida ele quer que você tenha dúvida em seu coração ele quer que você pense que deus não não está te respondendo ou não vai te responder nós temos que prestar muito atenção e ficar atentos naquilo que está acontecendo no mundo espiritual porque o mundo espiritual ele se levanta contra as nossas vidas ele quer prender a sua bênção ele quer se curar a sua bênção ele quer amarrar a sua vida ele quer que você se afaste de deus porque quando nós se afastamos de deus das coisas de deus o inimigo ele começa a atuar ferozmente contra as nossas vidas contra os nossos objetivos contra as nossas metas e tudo aquilo que é para ser pensamos sobre a nossa vida não chega não vem porque o inimigo se levanta contra mas nesta oração que nós vamos estar orando buscando a deus uma resposta do senhor para deus responder a sua vida ele te dar uma resposta para deus destravar as suas bênçãos nesta oração tudo que está amarrando a sua vida tudo que está atrapalhando você a não ter crescimento deus vai entrar com a providência tirar do seu caminho tirar da sua frente em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa deus que te busca esta pessoa deus que precisa receber uma bênção uma resposta do senhor em sua vida esta pessoa pai que está em concordância comigo neste momento deus vai visitando este homem vai visitando pai esta mulher vai passando deus com teu poder sobre a vida desta pessoa em nome do senhor jesus pai vai tirando tudo que trava tudo que secura tudo que está atrapalhando a vida desta pessoa pai vai entrando com tua providência vai dando uma resposta a deus para a vida desta pessoa pai vai vai movendo toda a pessoa pai vai movendo toda seta dado e atrapalhação inflamado pelo inimigo pelo inferno venha cair por terra em nome do senhor jesus tudo mal tudo que segura tudo que amarra a vida desta pessoa você que tem a vida sentimental você que tem a vida sentimental você que tem atrapalhado esta pessoa no trabalho em nome do senhor jesus vai saindo vai caindo por terra agora você que tem se levantado para segurar a atenção de deus direcionada para a vida desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo vai batendo em retirada em nome do senhor jesus toda atrapalhação tudo que segura tudo que atrapalha a vida desta pessoa eu te repreendo agora sai vai embora em nome do senhor jesus pai eu te apresento neste instante neste momento deus a cada pedido de oração colocado aqui nos comentários que o senhor vai passando com teu poder que o senhor que o senhor deus vai derramando da tua unção sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher que o senhor tire toda atrapalhação da vida desta pessoa que o senhor derrame as tuas bênçãos sobre ela que o senhor deus vai derramando toda a bênção vai derramando pai aquilo que o senhor tem na vida desta pessoa esta pessoa esta pessoa deus que te clama esta pessoa deus que colocou nome aqui nos comentários com fé esta pessoa deus que precisa de uma solução esta pessoa que está passando momentos difíceis em sua vida esta pessoa que só está vendo deserto esta pessoa deus que não está suportando mais esta pessoa deus que precisa de uma resposta de uma resposta deus que o senhor vai dando resposta que o senhor vai movendo os céus e terra em favor da vida desta pessoa que o senhor deus que o senhor deus invita o senhor deus invito o anjo sobre ela que o senhor pai vai destravando a vida desta pessoa aqui nos comentários em nome do senhor jesus todo mal toda obra que tenta segurar amarrar e atrapalhar a vida desta pessoa para que ela não tenha prosperidade para que ela não tenha paz para que ela não tenha a resposta em sua vida, que o Senhor vai tirando da vida desta pessoa, que o Senhor vai aniquilando todo o poder do inimigo, que o Senhor Deus vai passando poderosamente, Pai, sobre a família, sobre a casa, sobre as finanças desta pessoa, dando resposta para ela, em nome do Senhor Jesus, como o Senhor foi na vida de Daniel, como o Senhor foi na vida, Pai, do teu profeta, do teu servo, seja na vida desta pessoa também, em nome do Senhor Jesus, abençoe Deus poderosamente a vida desta pessoa, aqui nos comentários, Deus, que o Senhor, Pai, vai dando a tua paz, que o Senhor vai fazendo a tua restauração completa, que o Senhor Deus vai derramando alegria na vida deste homem, na vida desta mulher, que esta pessoa, Pai, vejam as bênçãos, que esta pessoa, Pai, veja Deus, o Senhor trabalhando em favor dela, que esta pessoa dê o testemunho, que esta pessoa, Deus, que foi tirada a paz, foi tirada a paz, foi tirada a alegria, que ela seja restaurada, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê resposta, que o Senhor seja Pai, na vida desta pessoa, na causa dela, em nome do Senhor Jesus, Deus te visitou nesta oração, você vai receber a bênção de Deus em sua vida, Deus, Ele já liberou a sua bênção, Deus, Ele é com você, Deus, Ele é com você, Deus, Ele é na sua vida, como Deus foi com Daniel, Ele vai ser na sua vida também, Veja a resposta de Deus em sua vida, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários, o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Amém.